Hoje eu vou mostrar pra você como configurar essa Smart Lâmpada da Positivo e também eu vou mostrar as funcionalidades dela. Você pode controlar essa lâmpada de qualquer lugar do mundo, você só precisa de conexão com a internet. E eu vou mostrar as funcionalidades dela, como automação e personalização de cores. Primeiro eu preciso instalar o aplicativo chamado Positivo Caso Inteligente aqui no meu smartphone. Então eu já abri ele na Play Store, vou apertar aqui pra fazer a instalação. Beleza, vou abrir o aplicativo. Bom, primeiro, se você não tem uma conta, você pode apertar ali e criar uma conta da Positivo. Eu já tenho, vou apertar aqui em entrar. Agora eu vou apertar aqui em adicionar dispositivo. Vou selecionar Smart Lâmpada Wi-Fi RGB Plus. Ele tá pedindo permissão de localização, vou apertar aqui em permitir durante o uso do app. Bom, e agora é o seguinte, ele pede pra selecionar uma rede Wi-Fi 2.4. Porque a lâmpada, ela não é compatível com o Wi-Fi da frequência de 5 GHz. Se, por acaso, você tiver conectado em uma rede Wi-Fi que tem no nome 5G, como eu fiz agora aqui, muito provavelmente essa vai ser a rede de 5 GHz. Então, você pode apertar pra trocar a rede Wi-Fi. Vou selecionar a Bruna aqui, que vai ser a rede 2.4. Agora eu vou digitar a senha dessa rede Wi-Fi e vou apertar aqui em próximo. Feito isso, ele vai pedir pra fazer esse procedimento aqui. Ligar a lâmpada, desligar e ligar três vezes consecutiva e confirmar que a lâmpada esteja piscando rapidamente. Só um detalhe, eu tentei fazer esse procedimento, só que pra mim não funcionou. Eu tive que ligar e desligar a lâmpada quatro vezes consecutiva. Então, fica a dica pra você. Eu vou colocar ela ali na luminária e eu vou fazer esse procedimento aqui. Feito, pode ver que tem uma luz agora amarelada piscando rapidamente aqui. Eu vou apertar no aplicativo aqui em confirmar e próximo. Ele já encontrou a smart lâmpada e agora eu vou aguardar o aplicativo fazer a configuração. Bom, aqui deu certo, vou apertar em próximo. E tá feito. Vou apertar aqui em concluído. Se você quiser trocar o nome da lâmpada, pode ficar à vontade. A princípio aqui eu vou deixar como lâmpada do quarto mesmo. E agora eu já posso controlar a lâmpada. Agora eu vou na minha mesa e eu vou mostrar a luminária e também o aplicativo pra mostrar o que eu consigo fazer. Bom, ajustei a câmera aqui virado pra lâmpada e eu vou desligar e ligar ela pelo celular. Então veja, tá funcionando como esperado. Uma coisa legal é que se eu desativar o Wi-Fi do meu celular, agora eu tô conectado na rede 4G, eu também posso ligar e desligar a lâmpada. Veja só, desliguei e liguei novamente. Então isso é bem legal, de qualquer lugar do mundo você consegue controlar essa lâmpada. Vou voltar aqui pra rede Wi-Fi. E apertando aqui na lâmpada eu consigo personalizar. Eu posso aumentar ou diminuir o brilho. Então aqui eu deixei no mínimo e aqui no máximo. Vou colocar aqui no meio pra ficar melhor no vídeo. Eu consigo definir se vai ser uma cor fria ou quente. Posso também deixar aqui no meio termo. Aqui em colorido eu posso colocar a cor que eu quiser. Segundo a positivo tem uma combinação de até 16 milhões de cores aqui. Posso deixar rosa, azul, verde. E aqui eu posso controlar a intensidade e também a saturação. Se vai ficar com pouca cor ou muita cor, vai ficar bem saturada. Então aqui eu deixei na cor verde, tem a cor amarela, enfim, é algo bem legal. Aqui em cena eu já tenho algumas opções pré-definidas. Então tem leitura, trabalho, lazer, suave. E você pode digitar também isso aqui do jeito que você quiser. E aqui em música o aplicativo ele ouve o som do ambiente. E vai mudar as cores da lâmpada de acordo com as batidas na música. Outra coisa legal que dá para fazer aqui com a lâmpada, apertando aqui em mais, em agendamento, eu posso programar quando a lâmpada vai ligar e também eu posso programar quando a lâmpada vai desligar. Consigo também, aqui no aplicativo, estado ao iniciar, definir como a lâmpada vai funcionar quando você desligar e ligar o interruptor. No momento ela está aqui como restaurar memória, ou seja, se eu deixar ela na luz da cor vermelha, quando eu desligar e ligar ela vai voltar na cor vermelha. Então eu consigo mudar isso, consigo colocar no modo inicial ou eu posso personalizar. Pode ver que o aplicativo está com a opção não perturbe ativado. Ou seja, se cair a energia elétrica e voltar, a lâmpada vai ficar como está. Ou seja, se ela estiver desligada, ela vai voltar desligada. Aqui em Time eu consigo personalizar quanto tempo a lâmpada vai ficar ligada e vai desligar. Então se eu colocar 5 minutos, daqui a 5 minutos a lâmpada desliga automaticamente. E voltando aqui nessa tela do aplicativo, em automação eu consigo também definir algumas coisas. Por exemplo, eu consigo colocar uma agenda, eu consigo, quando eu apertar para executar ele vai fazer alguma coisa. Enfim, eu consigo criar então automação. Posso criar uma agenda, por exemplo, às 8h53, todo domingo, por exemplo. Vou apertar aqui em próximo e eu vou definir exatamente como a lâmpada vai funcionar. Então aqui é um pouco mais detalhado. Eu consigo dizer o estado, vai ser ligada ou desligada. Consigo deixar o modo, por exemplo, colorido. Consigo definir o brilho dessa lâmpada. E também a temperatura. Vou apertar aqui em próximo. E apertar em salvar. Então, vou apertar aqui em sim. Claro que, para a automação funcionar, a lâmpada tem que ter energia elétrica, né? A lâmpada tem que estar ligada ali pelo interruptor. E essas são as principais funções dessa lâmpada. Você pode também vincular essa lâmpada com o Google Assistente do seu celular ou com a Alexa e comandar essa lâmpada por comando de voz. Eu vou fazer esse vídeo, tá? Vai ser postado na semana que vem. Então, dependendo de quando você estiver vendo, já está aparecendo aqui como sugestão. Vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha. E até o próximo vídeo desse canal.